Mais uma receita pra vocês, eu sou o Tigas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos aprender a fazer essa belezura aqui. Você já comeu tiramisu? Você já comeu um tiramisu de chocotone? Essa é a receita maravilhosa que eu vou ensinar pra vocês fazerem neste Natal, né? É uma receita bem natalina e ficou lindo o meu tiramisu. E é claro que eu já vou comer o quê? Um pedaço bem generoso, vem cá ver. Uau, olha só isso aqui, foca nisso aqui. Olha essas camadas. Meu Deus, até deixei cair aqui, fiquei emocionado. Que camadas mais lindas, né? Estou louco pra comer isso aqui, hein? Vou pegar aqui uma colherada bem caprichada e... Que delícia! Vocês precisam fazer essa sobremesa, ficou muito boa. Não consigo parar de comer. Só façam essa sobremesa, hein? Ficou perfeita. E ó, vou te ensinar a fazer esse creme aqui. Você vai precisar desses ingredientes aqui, ó. Vem cá. Então nós vamos precisar de quatro gemas. Vou separar aqui, ó. E vou colocar a gema na batedeira. E vamos adicionar uma xícara de açúcar. E aí vamos bater tudo. Após ele ficar um creme assim, ó, esbranquiçado e mais fofo. Então um creme bem fofinho assim, ó. Nós vamos adicionar agora o creme cheese. Você vai colocar aqui, ó, 600 gramas de creme cheese. Que é dois potes grandes. Você pode acrescentar também, ó, um pouquinho de essência de baunilha. Eu coloquei aqui um pouquinho de essência de baunilha. Mas o tradicional do tiramisu é o rum. Se você tiver rum em casa, você coloca uma dose de rum. Eu coloquei essência de baunilha porque provavelmente você não tem rum em casa. E é claro que você não vai comprar uma garrafa de rum só pra fazer essa sobremesa, né? A não ser que você queira fazer, tomar uma dose, botar na sobremesa e acabar com a garrafa tomando, né? Porque só pra fazer sobremesa não compensa. E como o nosso panetone, que vamos utilizar no meio da sobremesa, já tem um pouco de essência de rum, vai dar aquela característica do nosso tiramisu, que é o que nós queremos, né? Depois de bater bem o nosso creme cheese, agora nós vamos adicionar a nata. Nós vamos colocar 300 gramas de nata. Mas Chigas, não tem nata na minha cidade. O que eu faço? Você pode usar creme de leite fresco, aquele que fica na geladeira, hein? Não é aquele de caixinha de latinha. É creme de leite fresco. Ou nata. Eu vou colocar nata, vem cá. Então eu vou adicionar um potinho de nata, que é igual a 300 gramas. E agora nós vamos bater tudo. Depois de bater, este é o ponto que nós temos aqui, ó. Um ponto um pouco mais mole, mas cremoso, ó. Esse aqui é o ponto do nosso creme. Porém, ele vai dar uma endurecida quando for pra geladeira e vai ficar bem gostoso. Nós vamos agora preparar a nossa ganache. Eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo. Porém, você pode utilizar chocolate ao leite se você quiser a sobremesa um pouquinho mais doce. Nós vamos derreter de 30 a 30 segundos no micro-ondas e vamos mexer nesses intervalos para não queimar o nosso chocolate. Eu gosto já de colocar o creme de leite, assim, ó. Vem cá. Vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite, que é igual a 200 gramas, né. E vou derreter tudo junto no micro-ondas. Nossa ganache ficou pronta. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de licor de cacau. Porém, é opcional, hein. Se você não tiver, não tem problema. Eu gosto porque dá um gostinho especial. Quando você coloca um pouquinho no ganache, assim, uma bebidinha alcoólica. Se você não tiver licor de cacau, pode ser qualquer outro licor aí, viu. Pode ser um rum, pode ser algo assim. Já passei um café aqui, ó, fresquinho. E agora nós vamos fazer a montagem, então, do nosso tiramisu. Num tiramisu normal, você molha os biscoitos, né, no café puro. Porém, como nós vamos usar um chocotone, e o chocotone, ele é bem fofinho e absorve bastante o líquido, nós vamos molhar ele num café com leite. Então eu vou colocar o café aqui, com o leite, vamos molhar pra ficar mais suave, senão vai ficar muito forte. Mas diga-se, eu gosto muito de café, eu quero bem forte. Então faz assim só. Mas vai ficar muito forte, depois vai ficar amargo. Daí você não reclama que deu errado, hein. Você não vai colocar a culpa em mim, hein, que eu não tenho nada a ver com isso. Faz assim do jeito que eu tô falando que você não vai se arrepender. Então vou colocar o café aqui. E vou colocar um pouquinho de leite. É mais café do que leite, hein. É um café com leite bem forte. E aí vamos deixar de cantinho aqui, ó, para ele esfriar. Temos aqui um chocotone de 500 gramas. Vamos aqui, ó, tirar o papel dele, pra nós fatiarmos. E agora nós vamos cortar as fatias do nosso chocotone. Assim. Não muito grossas, viu? E agora vamos cortar a metade dessas fatias aqui, ó, pra ter fatias menores. Já temos tudo para iniciarmos a montagem da nossa sobremesa. E eu quero aproveitar você a se inscrever aqui no canal. Você não é inscrito ainda? Ó, então só clicar aqui embaixo e se inscrever pra você ter mais receitas maravilhosas como esta. E ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Já ensinei aqui um pudim de leite ninho maravilhoso também. Eu vou deixar aqui em cima no card, ó, só clicar pra assistir depois que acabar essa receita. Vamos pra montagem? Então vamos começar, ó, adicionando o nosso creme no fundo da travessa. Eu tenho uma travessa aqui de 33 centímetros. E agora vamos colocar o nosso chocotone. É importante o café estar frio, porque senão eu vou colocar o café quente e vai derreter todo o chocotone, né? Como ele é bem fofinho, ele absorve muito líquido. Então, ó, nós vamos molhar bem rapidinho, ó. Molhou. E já leva pra montagem. Tem que ser bem rapidinho, ó. Molhou. E coloca na montagem. Cuidado pra não encharcar muito, ó. Dá uma molhadinha. E já vai. E agora, ó, vou colocar uma camadinha de ganache aqui no meio, ó. E aí você dá aquela pincelada. E aí coloca mais creme. E espalha. E agora você vai colocar o restinho do chocotone que sobrou, ó. Coloca o restinho de ganache em cima do chocotone. E finaliza com o nosso creme. E agora vou colocar na geladeira pra dar uma geladinha antes de polvilharmos o chocolate em pó. Porque se eu colocar ele assim mole, vai afundar, né, o nosso chocolate em pó. E a gente não quer uma sobremesa feita, quer uma sobremesa bem bonita, né? Então, ó, vou colocar na geladeira e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar isso aqui. Ele já ficou um pouquinho mais gelado e agora eu vou colocar um pouquinho de chocolate em pó peneirado em cima pra ficar bem bonitinho, né? Você pode usar cacau em pó também. Vem cá que eu vou te mostrar. E ficou pronto o nosso tiramisu de chocotone. Essa é a receita pra você que é fã de café e também é fã de chocotone como eu. E essa é mais uma opção aí de sobremesa para as suas festas de final de ano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo do Tigas, até a próxima, tchau!